E o incêndio no Parque Estadual do Rio Doce, que abrange as cidades de Dionísio, Marlieria e Timóteo, fez com que as chamas chegassem até uma estrutura popularmente conhecida como Ponte Queimada, em Pingo d'Água. A polícia investiga o caso. Eu converso novamente com a repórter Gisele Ferreira, que conhece bem a região e está de volta com os detalhes. Pois é, Saul, é uma notícia bastante triste que a gente traz aqui neste momento. Este incêndio aconteceu na tarde de ontem, a polícia militar e equipes que trabalhavam em uma plantação de eucalipto nas proximidades foram ao local e apagaram o fogo para evitar que se espalhasse. Mesmo assim, um trecho de aproximadamente 10 metros teve danos consideráveis. A gente fala que é uma notícia triste porque a Ponte Queimada, ela é lendária aqui da região, faz parte de um dos principais pontos turísticos daqui da região do Vale do Aço, faz a divisa entre os municípios de Pingo d'Água e Marlieria e os danos levaram à interdição total da famosa Ponte Queimada. Eu até pedi para a edição colocar uma foto minha neste local, porque é um local muito usado por turistas para fazer um turismo rural. Essa imagem que os meninos estão mostrando agora, que a edição está mostrando agora, é um dos pedais que eu realizei aqui na região e eu passei por essa ponte. E ela já estava nessa época, ela já estava em uma situação precária, inclusive autoridades políticas aqui da região têm se mobilizado para poder tentar, já estavam se mobilizando para tentar reverter essa situação para que não se perdesse esse patrimônio histórico e que não fosse interditado como, lamentavelmente, a gente vê agora. A situação que já era precária, agora não tem jeito ali de passar, nem de passar a pé. Antes tinha como passar com o veículo mais leve, as pessoas passavam a pé, os ciclistas carregavam suas bicicletas passando a pé, mas agora, infelizmente, a gente vai ter que aguardar a mobilização das autoridades políticas para tentar ver como será daqui para frente a recuperação sobre a recuperação da ponte queimada. Saulo? Obrigado, Gisele. Verdade, viu? Muito perigoso agora, não arrisque a sua vida nem a pé, nem a pé de bicicleta de carro, nem pensar.